Olá, meus amigos! Estamos iniciando mais um Cozinhando com Simplicidade. Hoje vamos trazer para você um pudim feito com pão, pão sobrado. Uma receita de uma sobremesa especial. Manda um abraço. Dona Neura Fraga, nosso carinho especial lá de Viamão, que sempre compartilha boas receitas e nos dá algumas dicas, né? Então hoje vai ser um pudim especial que vai ser cozido na panela de pressão, tá? Seis ingredientes, coisa fácil, você vai fazer com pão que você tem em casa sobrado. Vou falar dos patrocinadores, nosso apoio especial da erva mata e rei verde, que tem o sabor da tradição e que faz o meu chimarrão com o rei verde e o chimarrão. Com certeza vai ficar bonito, bem topetudo, né? E vai ter aí o sabor da tradição. Agradecer ao pessoal da rei verde, sempre pelo carinho. Entra no site www.reiverde.com.br e veja os produtos que a rei verde tem lá. Tem desde erva tradicional até o chás tererês, uma linha completa de produtos. Tá bom? Também quero agradecer, vou levar aqui, né? A nossa Uri Campos Erechim. A Uri, que é uma das nossas universidades aqui de Erechim, que apoia o nosso programa, apoia a cultura gaúcha. A Uri tem o curso desde o ensino médio até o curso superior e também a pós-graduação em Lato Senso. Entre lá no site Uri Ser Campos Erechim e você vai ver todos os cursos que eles têm. Obrigado aí ao pessoal da Uri. Agradecer também aos nossos amigos do Master. Tá no Master, tá em casa. Agora o Master, você baixa o aplicativo no teu smartphone e vai ter aí todos os produtos e tudo aquilo que o Master tem pra você. Uma linha de mais de 14 lojas, de supermercados e atacados. Olha, vou dizer pra você, no Master você encontra tudo o que você precisa para o seu alimento. Pode comprar também pela internet agora, no www.mastersubmercados.com.br. Lá você encontra o site, encontra os produtos e eles entregam na tua casa, né? Acima de R$ 350,00. Não paga a frete. Tá bom? Então tá aí. Esse é o pessoal do Master que nos apoia. Também a Incompany Escritório de Contabilidade, sua solução contábil, você encontra na Incompany. Tá com problema na empresa? Quer fazer uma auditoria? A Incompany tem esse serviço também. É mais de 25 anos no ramo, na área contábil e também na área de serviços para consultoria. Telefone da Incompany 54 2106 0016. Loja Raça Campeira. Tudo em produtos para presentes. Churrasco, facas, artigos em couro, botas com fábrica própria. A Raça Campeira te atende com certeza e personaliza o teu presente. Tem equipamento especial para personalização. Cuias, bombas, pilxas, botas, guaiacas, sapatilhas, chinelos, tudo em couro, aperos para o teu cavalo, né? Os apetrechos para a linha de campo. É lá na Raça Campeira. Entra na rede social, Instagram, Instagram, Facebook ou então telefone 54 9173 9618. Loja Raça Campeira. Temos também o apoio do Zaid Embalagens, produtos para padarias, confeitarias e público em geral. Na rua José Reinaldo Longunese, número 365, em Erichim. Agora tem uma vasta linha também de temperos em pequenas e grandes quantidades. Olha, eu anotei aqui para ler para você. Cravo, canela, chimichurri, cúrcuma, pimenta, açafrão, orégano, gengibre, coentro, noz moscada, cebola crisp e muito mais. Produtos além de embalagens, agora uma linha completa de temperos você encontra no Zaid. O telefone de contato 54 3522 2197. E veja também as promoções aí. Bate preparando para o final de ano, né? Festa de Natal, Ano Novo. No Zaid você encontra aí aquelas frutas frutas cristalizadas, nozes, amêndoas, castanhas, tudo isso lá no Zaid. Tá bom? Amendoim em saco para você fazer aquele pé de moleque especial e até reforçar o teu din-din aí para o final do ano. Também temos o apoio da indústria de carrocerias de Moliné, na ERS 331, quilômetro 2. Nosso amigo Roberto e toda a sua equipe, que além de carrocerias novas, trabalha com reforma de carrocerias e baús. Telefone 54 3522 6133. RM Refrigeração, serviços completos em instalação de ar-condicionado, de limpezas em ar-condicionado e também para linha veicular. Nosso amigo Rodrigo Morona e toda a sua equipe, gente de confiança, pode dar a chave na tua casa. Telefone 54 9988 1537. Quero também agradecer aos meus amigos do Grupo Porteira. Grupo Porteira aí, ó. Nosso amigo Clomar Chonte, toda a sua equipe. Telefone de contato 54 99185 8311. Grupo Porteira, Grupo de Baile. Entra aí na rede social deles, Grupo Porteira, e você vai ver que eles têm aí, inclusive, CD, já lançaram aí seu CD e um trabalho muito bonito deste baita grupo. Musical JN, nosso amigo, também nosso amigo João Vink, né? João Eduardo, muito obrigado aí pelo apoio também. Entre em contato conosco que a gente tem o telefone desse povo aí. Na nossa rede social tem o telefone 54 999 8213 13. Além de você se inscrever, você pode ver lá na rede social, no descritivo deste vídeo, tem o telefone e os nossos contatos para que a gente possa ajudar você aí na sequência, quem sabe, fazer um trabalho com esses grupos aí. Buenas, vamos aqui para a nossa receita. Olha, o pudim de hoje vai ser fácil de se fazer, tá? Você tem que ter o quê? Tem que ter um liquidificador, pote de liquidificador, tá aqui, tá? Vai usar o pão, pão dormido, ó, pão dormido, pão que sobrou. Aqui eu tô usando o pãozinho d'água, três pão, três pão. Lembrando que a receita vai estar sempre no descritivo do vídeo. Meia dúzia de ovos, meia dúzia de ovos. O vidrinho desse aqui de leite de coco, uma caixinha de leite condensado. 500 ml de leite normal, tá? Uma forma que eu já derreti o açúcar e caramelizei. Tá pronta aqui a forma, forma de pudim? Dizer pra você que caramelizar tem que botar em cima do fogo o açúcar, em torno de uma xícara a uma xícara e meia. Vai derreter, cuida pra não queimar, senão vai ficar amargo o teu pudim, tá bom? E você pode, se quiser, colocar outros ingredientes, tipo coco ralado, poderia se acrescentar também no final, tá? Neste aqui só vai leite de coco, que é um vidrinho desse pequeno. Tá vendo? Bom, para a depressão eu vou usar a minha elétrica, tá? Ele vai ser cozido, esse pudim, na panela de pressão, eu vou botar na elétrica, eu tenho elétrica. Mas se você quiser fazer na panela de pressão normal, pode. Ou então cozinhar ele numa panela com água ou até no forno, também dá pra fazer. Tá bom? O que é que vamos fazer? Começando aí, ó. Vai pegar o pão aqui, ó. Eu vou facilitar o processo do meu liquidificador. Vou largar o pão, né, quebrado em pedaços. Bem simples assim, ó. Rasga ele pra facilitar que esse pão possa ser batido aí. O liquidificador não tenha problema, né, de iniciar. Logo em seguida, coloca aqui, ó, o leite. O leite. Tá? Vai deixar o leite aí, certo? 500 ml ou meio litro de leite. Vai aqui, ó, o coco, que a gente sacode bem, né, o leite de coco. Vai também, ó, então todo o líquido já posto aí. Não precisa colocar açúcar, não precisa nada, certo? Teremos também aqui, ó, o leite condensado. Vou pegar aqui a minha espátula. Lame, 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 como se diz aí, né, pra colocar o leite condensado. Tudo isso no liquidificador, tá? Tá aí, ó. Leite condensado, uma caixinha de leite condensado. Bem fácil, tá? E agora eu vou fazer o quê? Vou colocar os ovos, que vai, que vai meia dúzia, seis ovos. Eu vou quebrar eles separados, vou colocar e depois eu volto pra mostrar pra você, tá bom? Fica aí. Bem, meus amigos, eu não quebrei os ovos aqui porque a gente não sabe, né, então pode ter algum estragado. Quebramos separado, são seis ovos ou meia dúzia de ovos, tá? Que vai tudo aqui dentro do copo do liquidificador. Feito isso, tá? Nós vamos fazer o que aqui dentro do liquidificador e vamos ligar e deixar bater por em torno de cinco minutos, tá? Vai bater. Cinco minutos. Vou desligar aqui, vou bater por cinco minutos e depois eu levo a forma que já tá então caramelizada. Cuidem para não cozinhar muito ou não queimar o açúcar para não ficar amargo. Essa que eu já caramelizei, passei nas beiradas. Esse é um trabalho que tem que se fazer com muito cuidado para não se queimar, longe das crianças, porque o açúcar, quando está sendo derretido, ele é realmente incandescente e é onde ele pega, queima, gruda, tá? Vou bater por cinco minutos e volto para explicar para vocês a sequência. Bem, meus amigos, batido aqui, ó, bem batido o líquido, vamos colocar na forma, tá? Lá na forma, tá? Lá na forma, todo esse líquido, que é o pão, que é o leite condensado, que vai os ovos e o leite de coco, tá? Feito isso, tá aqui, ó. Deixa eu escorrer bem, tranquilo. O que é que vai fazer? Vai fechar a forma, vamos colocar na panela de pressão por 15 a 20 minutos, vai ter que colocar dentro da panela de pressão e vai colocar a água, que venha mais ou menos a água, depois que a forma está na panela, nós temos que ter um pouquinho mais de meio da forma de água dentro da panela de pressão, certo? E aí você vai fechar a panela de pressão, vai colocar no fogo. Quando ela começar a fazer, conte por 15 minutos. Feito isso, desliga, deixa sair a pressão ou tira a pressão e leva o pudim à geladeira e deixa por uma hora para esfriar bem, no congelador da geladeira. Em torno de uma hora, nada mais do que isso. Feito isso, você retira, deixa a temperatura estabilizar e aí você pode colocar no prato. Nós não vamos fazer esse processo todo, porque teríamos que gravar aí em torno de uma hora, uma hora e meia no total. Mas eu vou deixar na rede social e aí, obrigo você aí lá, na rede social, as fotos e imagens do pudim pronto, tá? Então vai no Instagram, se inscreve lá, Sangue de Gaúcho, ou no Facebook, que também temos aí a rede social TV Sangue de Gaúcho, lá vai ter as fotos do pudim depois de pronto. Repetindo o processo, coloca na panela de pressão, fecha ela com metade, um pouquinho mais de água, da altura da forma, deixa cozinhar, depois que levantar o barulho por 15, de 10 a 15 minutos, 15 minutos para não errar, certo? Feito isso, desliga o fogo, deixa a pressão sair sozinha e depois você retira a forma, cuida porque vai ainda estar quente e leva então ao congelador e deixa por em torno de 40 minutos a uma hora para que eles friem. Ou então, se você fizer com o tempo, coloca na geladeira e vai desenformar depois de 4, 5 horas, porque aí ele vai esfriar bem, tá bom? O processo de desenformar é o mesmo, você dá uma mexidinha para soltar o pudim do fundo e automaticamente você vai botar o prato em cima e vai virar. Eu vou mostrar as imagens de como ficou o pudim lá no Facebook e no Instagram, aqui vai ser só a forma de fazer, de levar ao fogo e como cozinhar, tá bom? É feito na panela de pressão. Se você for fazer no forno, você vai ter que deixar em torno de 40 minutos, coloca numa forma normal dessas, de assado, coloca um pouco de água e vai deixar ele assando por em torno de 40 minutos, 40, 50 minutos, depende aí do teu forninho. Se o fogo for mais forte, pode ser menos tempo, 40, se for mais fraco, vai em torno de 50 minutos. Se você quiser cozinhar ele na água, o que você vai fazer? Coloca esta forma numa panela normal, tá? Que tem água até mais ou menos aqui, ó, pouquinho acima da metade, vai colocar no fogo, levantando o fervo, meia hora, eu tenho certeza que vai estar cozida, tá bom? Não, era isso. Quero te agradecer aí o carinho todo especial. Eu vou levar agora para a depressão, vou assar ele. Quando estiver pronto e tal, que eu te desinformar, aí que eu vou deixar as fotos para você na rede. Tá bom? Para a opção, o vídeo fica muito comprido. Entre no nosso canal, se inscreva lá, TV Sangre de Gaúcho, no YouTube, compartilhe com os amigos, são mais de 110 vídeos de culinária, além de termos programas gauchescos, com os grandes nomes da música gaúcha, temos também projetos culturais, falando sobre balseiros do Uruguai, falando sobre histórias do sul contadas em prós e versos, e vamos ter agora o Receita de Nossa História. Se inscreva no canal, porque essa websérie sobre as receitas é uma websérie muito bonita, que já está aprovada, está em fase de gravações, e logo, logo, estaremos mostrando para você. Na quinta-feira à noite, sempre tem um programa extra. No sábado, temos culinária, e no domingo, programas de TV com música gaúcha, muita música boa, muita cultura, muita entrevista. Obrigado a você que nos acompanha sempre, um forte abraço. Cozinhando com simplicidade. Servidos!